É animal Faz, faz confusão Chega a dar medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreendi Demais pra mim Quando, sei lá Chega E me rende Me devora Depois sumi A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo Não mais tá no fim Sempre me entrego É inevitável Poder da paixão Se tudo esquece Lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreendi E me rende Que me rende Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Depois sumi A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais estar no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tudo esquece, ela tem no coração Fica muito, fica assim É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais estar no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tudo esquece, ela tem no coração Fica surdo Fica mudo Fica cego